Põe aqui A e B, sejam eventos tais que a probabilidade de A é 1 sobre 2, a probabilidade de B é 1 terço, e a probabilidade da interseção entre eles é 1 sexto. Ele quer a probabilidade do complementar de A. Metade de uma fração é meio, não é isso? Ou seja, isso representa 50%. Então, se eu quero complementar desse evento A, para o total que está faltando, no caso para 100%, falta também meio, 1 sobre 2. Aí a letra B, probabilidade da união de A e B. Olha aí a união novamente. Isso aqui é a regra da adição. A probabilidade de A é 1 sobre 2, a probabilidade de B é 1 sobre 3, menos a interseção entre eles, 1 sobre 6. Então a tua resposta aqui nesse caso vai ser 2 terços, e se eu for deixar isso em porcentagem, 66,7%. E aí essa é a tua resposta final. E aí